Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Então tá bom, videozinho exclusivo de uma motocicleta, de um processo que nós fizemos do começo ao final Essa aí ó, R1 Crossplane 2013 Fizemos várias coisas nessa motocicleta, vocês vão ver agora aí Então já vou dar spoiler, porque tem gente que eu sei que não gosta de musiquinha, de filme em timelapse Então já estou dando spoiler Não tem nada de fundo, só o pouco som da motocicleta E o resto é música, é um filme para vocês observarem e curtirem Então se isso aí não interessa, vai ver outro filme no canal, escolhe outro vídeo aí embaixo Que tem bastante coisa interessante para você ver Garanto que vocês não viram tudo Então vamos lá, segue aí com essa R1 Crossplane Um trabalho bem legalzinho que nós fizemos aqui na Madeira Performance com ela Um trabalho bem legalzinho que nós fizemos aqui no canal O que é isso? 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 O que é isso?